Eu queria pedir a compreensão de vocês para voltar, não faltará oportunidade mais adiante e em razão as formas que a gente tem que ir para resolver. Bom, o comunicado é o seguinte, após o domingo, no jogo em Erechim, nós tivemos um problema comportamental de alguns atletas. Após o nosso retorno, nós procuramos apurar devidamente e individualmente quais foram os problemas. Tivemos uma conversa com alguns atletas e após a conversa com esses atletas, nós tomamos a decisão em conjunto com esses atletas de fazer a rescisão do contrato. Eu acredito que todos vocês já devem estar sabendo, é o Jamie, o Everton Heleno e o Garret. O Jamie e o Everton Heleno, nós conversamos com eles e eles, diante das circunstâncias, eles acharam por bem não continuar no clube, apresentaram um pedido de rescisão e que a gente aceitou. O Guilherme Garret, em razão de ser um atleta emprestado, a gente está fazendo a rescisão do contrato dele por justa causa. São problemas que a gente, infelizmente, não gostaria de estar passando. São problemas que para a gente, de uma certa forma, é uma derrota, porque desde o início do ano, vocês, imprensa esportiva que cobram o Botafogo e a sociedade e a comunidade botafoguiense, sabem os problemas que a gente já teve aqui no ano passado. E esse grupo, ao longo, desde o final do ano passado, quando ele se apresentou e agora com as mudanças, vem dando mostras de ser um grupo que buscou a camisa do Botafogo e buscar os objetivos. Mas certas coisas a gente não pode deixar passar, muito em razão de um bem maior. Um bem maior da instituição, um bem maior daquilo que a gente almeja ao longo da competição. Nós temos certeza que nós temos um grupo qualificado, nós ainda temos oportunidade de trazer mais atletas, e nós estamos atentos a isso, e em razão disso, o Jamie, o Everton, o Heleno e o Garré não mais continuarão conosco, já não treinaram ontem e já estão afastados das suas atividades. Eu acho que isso é o mais importante, entrar as outras questões que a gente está sendo resolvidas, estão sendo irresolvidas internamente, os procedimentos estão sendo realizados, a conversa com os atletas já foi feita, então a gente já está nesse processo aí de formalização de todo o processo recisório. ao final das contas, no dia de ontem e principalmente no dia de hoje, uma conversa bem feita, uma conversa feita às claras, um entendimento de ambas as partes, que culminou inclusive com o pedido de demissão de dois atletas, pedindo esses assentos pelo Botafogo. Eu acho que é o momento que a gente está partindo para a última rodada do retorno, com uma pontuação superior aos últimos dois anos, você pegar a pontuação do Botafogo a próxima, após a oitava rodada de 2017 e 2016, ela não chegou a 15 pontos, nós temos o segundo maior número de vitórias, nós temos o segundo melhor ataque da competição, incluindo as duas chaves, nós temos a melhor defesa, nós temos junto com o Atlético do Acre, o ataque mais positivo e a gente tem o segundo melhor aproveitamento da competição. É óbvio que isso, contamos para que com essa pontuação, passou inclusive pela ajuda desses atletas que estão desesperados, mas não só por eles. Então nós temos a confiança no trabalho que tem sido feito, pela comissão técnica, pela diretoria, e a gente não abre mão de certos princípios. Daí a razão maior de termos tomado essa decisão e ter aceitado o pedido de decisão dos atletas. Tá bom? Eu agradeço a todos, peço desculpas nesse momento de não abrir para perguntas, em razão de outras questões que a gente precisa resolver aqui internamente, e numa outra oportunidade a gente presta outros esclarecimentos por causa. Muito obrigado, pessoal. Eu tenho certeza que qualquer que seja a pergunta que vocês venham a fazer, ela está respondida em tudo isso que eu falei. Não há nada diferente a se falar do que eu acabei de dizer aqui agora. Por isso eu agradeço e peço a compreensão de vocês, peço a confiança da comunidade botafoguense no projeto que tem sido desenvolvido. É só analisar o que ocorreu anteriormente, o que a gente tem feito esse ano, para que a gente, não em relação à diretoria, a diretoria sempre foi muito presente, em todos os momentos do Botafogo e continua presente agora. E isso é uma prova disso. Tá bom? Muito obrigado. Bye-bye no próximo.